Iiii, Jakey 7, o mais brabo da zona ou não Não conhece, vai conhecer, é o Souza original É nóis mesmo, caralho, olha o cheiro de putaria Olha o cheiro de sacanagem, caralho Vai ter o evento na minha casa churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nadar Tem cachaça pra beber, e tem carne pra comer Ele no final de tudo, todo mundo vai perder Festa do dele é festa boa e molena, faça fome Festa do dele é festa boa e molena, faça fome Desde dia, tu come a linguiça, Toda vez que você goza amuleto, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí o moleto já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Mas tem um evento na minha casa churrascada Cervejada, a piscina é liberada Mas tem que nadar, pedra, tem cachaça pra beber E tem carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Festa do dele é festa boa e molena, faça fome Festa do dele é festa boa e molena, faça fome De dia tu come a linguiça, em de noite a linguiça te come De dia tu come a linguiça, em de noite a linguiça te come De dia tu come a linguiça, em de noite a linguiça te come De dia tu come a linguiça, em de noite a... Toda vez que você goza a mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí o moleto já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro 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 Obrigado.